Olá, minhas lindonas! Olá, minhas chicotes! Olá a todo mundo que acompanha aqui o meu canal! No vídeo de hoje, gente, eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram. Então, puxa a cadeira, pega a pipoca e vem comigo, vai! Gente, antes de tudo, eu vou pedir pra vocês desculpa pela bagunça que tá ali, porque ali tem carrinho de bebê, tem bebê conforto, a gente já montou, colocou plástico pra não pegar poeira, mas é porque tão acabando o quarto de lá, então a gente colocou aqui. Então, me perdoem, né, porque estamos aí nos últimos minutos do segundo tempo, então tá tudo assim, né? Eu tô aqui, ó, com o meu travesseiro de gestante, que aí quando começar as costas doer, eu mudo de posição, se precisar, né? De vez em quando, pra você que me acompanha aqui no canal, você sabe que eu, de vez em quando, eu abro essa abertura pra vocês fazerem perguntas lá no Instagram. Então, se você não me segue, eu te convido a me seguir por lá, porque talvez você faça uma pergunta aqui que talvez eu não respondo. Quando eu faço esse vídeo, eu procuro sempre responder todo mundo, ou se não, as perguntas mais, assim, que todo mundo pergunta mais, entende? Dessa vez foram 20 perguntas e eu vou responder todas, mas às vezes são 50, então, assim, às vezes não dá pra responder tudo, então eu respondo aquelas que são mais perguntadas. E às vezes aqui nos comentários eu fico um pouco ausente por causa que curto, às vezes, e por causa que, às vezes, nesse último período, gente, tô ausente por causa do quartinho do Léo, por causa do enxoval, por causa de médico, por causa de tudo. Mas às vezes eu fico, não respondo por causa que eu tenho intenção de fazer vídeo sobre aquele assunto, se eu for responder, vai dar um livro, né? Então, eu prefiro fazer, dar essa abertura e responder pra vocês, tá bom? Então, se você não me segue, me segue lá, porque de vez em quando eu dou sempre essa abertura pros inscritos. Chega de blá, blá, blá e bora pro vídeo. A primeira pergunta é da Fátima Rodrigues, 43, gente, ela é minha vizinha lá do Brasil, um beijo, Fátima. Ela me perguntou, quando virá o Brasil? Bom, eu tenho intenção de ir pro aniversário de um ano do Léo, mas não sei, né? A gente faz um plano, Deus faz outro, mas mais ou menos março do próximo ano, abril, mais ou menos nessa data aí eu tenho intenção de ir, mas não sei. Espero muito poder. Beijo, obrigada pela pergunta. Eu fico tão feliz quando as pessoas que me conhecem me seguem. Eu fico, nossa, gente, que bacana, eu fico muito feliz. Muito obrigada. A Bon, underline, dia beleza, me escreveu, se o bebê fosse menina, qual nome escolheria? Eu já tinha feito um vídeo há muitos anos atrás, né? Seria Beatrice. Aqui no Brasil seria Beatriz. De novo, a Bon, underline, dia beleza, me escreveu, Você prefere parto normal ou cesário? Se pudesse escolher, qual seria? Beijos. Gente, eu tenho muito medo do parto. Sempre tive muito medo mesmo do parto. Por questão de saúde, de recuperação, eu acho que o parto é normal, né? Mas assim, por questão de não sofrer, eu acredito, assim, sofrer menos, né? Porque não é que a pessoa não sofre. Eu acredito que eu preferiria o cesário. Mas eu me entrego completamente às mãos de Deus e às mãos do médico. O que for que tiver que fazer ali na hora, é o que será. Se eu for olhar por questão de saúde, de recuperação, normal, lógico, né? Mas eu tenho muito medo de sofrer demais. Então, às vezes, eu falar também o cesário, talvez também. Apesar de que o cesário você sofre depois, né? E também tem pessoas que sofrem também no cesário. Porque sofrem a dor e eles só fazem o cesário e depois vê que não tem jeito mais de fazer o normal. Eu acho que eu preferiria o normal. Eu preferiria. Só que... Na hora que eu tiver ali, qualquer um. Basta que tire o menino, que ele saia com saúde e que também não prejudica a minha saúde. Mas eu acho que eu não sei se eu tenho preferência. Eu tenho muito medo, então, assim... Basta que eu não sofra muito. Não sofra muito. Beijo, obrigada pelas perguntas. Camila Ayala, 13, me respondeu. Pretende alfabetizar o Leozinho nas duas línguas? Sim, gente. Pretendo muito. Obviamente, a escola dele será uma escola italiana. Mas eu pretendo muito que ele saiba falar, entenda e saiba falar o português. Eu vou me esforçar o máximo pra ele também escrever o português, né? Obviamente, não vai ter a base que ele terá a italiana, porque ele irá aqui na escola italiana. Eu quero muito que ele cresça com as duas línguas. Eu tenho amigas que moram na Suíça. A filha é suíça, porque nasceu lá, né? E a filha escreve e fala o português perfeitamente, porque a mãe insistiu, ficou em cima. E a filha escreve... Talvez erra alguma coisinha, algum verbo, alguma coisa, mas... É... Dá pra fazer, sim. Então, assim, pretendo muito. A Keline0405 me perguntou... Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Qual foi a fase mais difícil do seu casamento e como você passou por ela? Obrigada. Agradeço a Deus, gente. O meu casamento é muito abençoado por Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias. Lógico, a gente briga. A gente tem problemas, a gente... Né? A gente é um casal. Homem e mulher. A gente vive na mesma casa. São pessoas diferentes. Mas a gente dá super certo um respeito ao outro, né? A gente sabe até onde um pode ir com o outro. E tem sempre aquela linha, né? Que não pode ultrapassar. Meu esposo comigo e eu com ele. No início foi muito difícil, por causa que são duas culturas diferentes, né? Então, assim, minha família não estava aqui. Meu esposo, por saber que eu nunca tive a intenção de morar aqui, ele tinha um pé atrás, com medo, assim, de... Ah, essa menina vai chutar o pau da barraca qualquer hora, vai embora. Eu vi isso nele, né? Agora, ele não tem mais isso porque a gente construiu uma família, construiu um lar. Lá não é só quando... Família não é só quando tem filho, tá, gente? Família é o que você... É o seu lar. É o que você transforma no seu lar, né? Não é só quando tem filho, não. Às vezes, você e seu marido é uma família. Aí, agora, ele já é mais tranquilo em relação a isso. Então, no início, é isso aí. Porque, às vezes, você chora de saudade. Você tem vontade de ver sua família. Às vezes, não dá pra ir por causa do trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Então, no início, foi isso. Depois, a gente passa por cima disso, porque a gente amadurece. E a gente começa também a acostumar mais com o país e saber quando é que a gente pode ir pro Brasil e quando é que a gente não pode. A gente pega o país como casa da gente mesma e a gente para com esse negócio de ficar chorando, com saudade e tal. A gente fica chorando, às vezes, mas diminui, né? A quantidade. O fato de serem duas culturas diferentes, Itália e Brasil, eu não achei que atrapalhou a gente. Atrapalhou nesse sentido que, às vezes, eu queria ir pro Brasil, né? Eu quero até hoje, mas, às vezes, antes era mais, assim, saudade mesmo, né? Porque era tudo muito novo. Mas, assim, não atrapalhou. Porque você traz coisas da sua cultura pra pessoa e a pessoa traz coisas... Dá sempre mais da cultura dele pra você. Porque mesmo você morando no país, você morar num país com um brasileiro, ou você morar num país com um italiano é diferente. Porque com um italiano você mergulha 100% na cultura italiana. Em casa, italiano o tempo todo. Televisão, italiano o tempo todo. Comida, quase sempre italiana. Então, assim, é uma troca, né? Tanto é que um dia eu vi um palestrante falando que quando você namora, quando você casa com outra pessoa, a pessoa pega muito de você e você pega muito da pessoa. Isso é verdade. De caráter mesmo, de tudo mais. Principalmente com duas culturas diferentes. Eu vejo meu esposo falar italiano, né? Comigo. Eu sou tão acostumada com ele que parece que ele tá falando português. Eu não vejo ele como um italiano. Entende? Então, assim, e às vezes eu falo português com ele, ele fala português. Mas, assim, é aquela bagunça. Então, essa coisa de culturas diferentes, eu não tive problemas, não. A única coisa que eu tive, assim, é desafiador, tá, gente? É desafiador porque tem coisas que são muito diferentes. Mas, assim, não posso falar que são problemas. Não posso dizer que são problemas. É difícil, às vezes. Mas, às vezes, é até divertido. A fase mais difícil do meu casamento foi que, pra quem não sabe, meu esposo, além dele ser advogado, tá, ele é político. Antes dele me conhecer, ele passou por uma eleição. Eu tava ainda na vida dele, então eu não segui, eu não acompanhei esse processo. Quando ele tava comigo, ele passou pela segunda. Aí, na primeira eleição, ele não subiu porque o partido dele não ganhou. Ele ganhou muitos votos, mas o partido dele não ganhou. Então, ele não conseguiu subir. Na segunda eleição que ele participou, que ele estava comigo, ele subiu. Pegou muitos votos. Graças a Deus, minha esposa é muito querida aqui na cidade. Ele pegou muitos votos. Ele subiu, mesmo o partido dele perdendo. Ele subiu na oposição. Então, ele subiu. Gente, eu conheci um David naquele período da eleição que eu não tinha conhecido ainda. Isso faz três anos. Já tem doze anos que a gente tá junto. Foi um estresse. Mas é um estresse. Mas é um estresse. Meu esposo, assim, faz um trabalho que é estressante. Eu já vi ele estressado muitas vezes. Então, nessa fase, a primeira eleição que teve, eu achei difícil ficar perto de uma pessoa que tava pronto de um... Sei lá, gente. Parece que tava pronto de um colapso, sei lá. Nervoso. Falei, então, vai pro hospital. Então, agora eu sei que nas próximas eleições vai ser assim de novo. E eu deixo ele quieto, né? O que eu puder fazer pra ajudar, eu faço. Mas eu já sei que é assim. Tanto é que os meus sogros falavam de é assim mesmo. Deixa que tá de boa. Então, essa fase, eu acho que eu não gostei muito não, mas eu entendo, né? Igual quando eu também, eu tava no final da minha escola de radioneria, no final da minha escola de esteticista. Ele super entendeu. Eu tava estressada. Mas o meu estresse é um pouco diferente do estresse do David. Ele me deixou quieta. Então, assim, a fase da eleição, eu acho que foi a mais difícil. Beijo, Keline. Andréia.cardoso5667901 me escreveu. Não tenho nenhuma pergunta, Edi. Mas te desejo um lindo e abençoado parto. E que o Léo venha cheio de saúde. Abraços. Ai, gente, muito obrigada. Força positiva, gente. Por favor, me ajuda a passar por esse parto. Porque a Edi tem muito medo. Muito medo. Orem por mim. Orem, 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 orem. A Silva Underline Simone Oliveira da... Ela também não deixou perguntas. Ela escreveu. Não tenho perguntas. Só te desejando muita paz, saúde e que seu filho venha com muita saúde. Fica com Deus. Ai, obrigada, Simone. Muito obrigada pelas energias positivas, gente. A gente necessita, né? A gente precisa. Beijo, 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 beijo. A Tati Moura 1 me escreveu. Já assistiu o Renascimento do Parto? Não. Eu nunca assisti, não. Mas é de sofrimento? Se for de sofrimento, de parto, gente, não. Por favor, não consigo ver, não. Recomendo. Apesar que você já falou que aí eles priorizam o parto natural. Beijos, lindona. Responde pra mim se é de sofrimento. Se não for de sofrimento, eu vou procurar. Mas se for de sofrimento, de parto, não, gente. Não consigo ver, não. Nunca consegui ver. É... Aqui, sim, eles priorizam o parto natural, né? Se não tiver jeito, eles fazem o cesárea. Mas eles priorizam o natural. Aline Underline, Farina Underline, me escreveu. Pensas em um dia voltar a morar no Brasil? Gente, não. Hoje, né? Eu falo com vocês que não. Talvez quando eu tiver velhinha, aposentada, eu faço um pouco aqui, um pouco lá. Mas voltar a morar... Eu não penso, gente. É estranho, né? A vida. Não penso. Adoro o Brasil. Amo demais. Mas eu já me acostumei aqui. Eu tenho 38 anos. Eu vim pra cá, eu tinha 23 anos. Então, assim... Então, tem muitas coisas que a Itália me deu. Tem muitas coisas que a Itália me ensinou. E... Penso sempre em ter ligação com o Brasil. Sempre, 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 sempre. Enquanto eu tiver uma pessoa com uma gotinha de sangue minha lá, eu vou ter sempre essa ligação. Eu amo o Brasil com todas as minhas forças. Mas voltar a morar, eu não tenho... Não penso, não. Beijo, Aline. Marcia Ponto Leite, 7311352, me respondeu. Olá, Di. Pretende abrir uma clínica de estética quando o Leonardo estiver grandinho? Eu coloco grandinho, né? Entre aspas. Sim, eu pretendo sim trabalhar com aquilo que eu estudei, né? São tudo planos, né? A gente tem muitos planos, mas a gente faz um, Deus faz outro. O marido quer mais filhos, mas a gente... Eu não sei se eu quero... Não sei. Tá tudo nas mãos de Deus. Pretendo sim, quando ele estiver mais grandinho, trabalhar com aquilo que eu estudei. Não sei quando, não sei como que vai ser. É tudo nas mãos de Deus mesmo. Então, sim. Mas eu pretendo sim trabalhar com aquilo que eu estudei. Beijo. Obrigada pela pergunta. A Marliviana me perguntou. Oi, Di. Gosto muito dos seus vídeos. Você é uma inspiração pra mim. A minha pergunta é a seguinte. Você está muito ansiosa para o parto do Léo? Demais, gente. Ansiosa e com medo. Tenho muito medo do parto. Quantos dias você vai ficar no hospital? Beijos lindones que você tem um parto muito abençoado. Muito obrigada. Olha, tá, gente? Eu tenho muito medo do parto mesmo. Sempre estive. Apesar que depois que eu fiquei grávida, diminuiu um pouco. Mas eu... Eu e a mufla de casa. A gente tem muito medo. Quanto aos dias de ficar no hospital, geralmente se o seu parto der tudo direitinho, né? Você fica 48 horas. Se for parto normal, dá tudo direitinho. Você não dá nenhum problema. Cesário, eu já não sei te responder. Eu acho que é uma média de quatro dias, mais ou menos. Então, eu não sei qual que vai ser o meu. Se vai ser normal, se vai ser cesário. Porque na última visita que eu fiz, a última consulta, o Léo tava atravessado assim na minha barriga, né? O médico falou, tomara que ele vire. Mas a minha amiga falou que o dela virou, nos últimos 15 dias, ele virou. Então, eu não sei. Depende muito do tipo de parto e da sua saúde, né? Pra ver quanto tempo você vai ficar no hospital. Obrigada pela pergunta, Marli. Marli ou Marli? Não sei como é que é. A Rose Santos, 2504, me perguntou. Por que não leva sua mãe para morar com você? Porque ela não quer, gente. A minha mãe não quer. Minha mãe quer vir aqui ficar um tempo, passear, me ver. Ficar aqui, dar uma volta, vir com meu irmão no verão. Mas minha mãe não quer. Eu moro aqui, né? A Mu mora aqui também. Acredito que a Mu, tadinha, não vai ficar muito tempo. A Mu tem intenção de morar aqui por muito tempo. Ela tem intenção de ficar um tempo e depois ir embora. Mas a minha mãe tem mais filhos no Brasil. Tem mais filhos, tem muitos netos, tem bisnetos. Então, assim, minha mãe não tem nenhuma. Não quer e nunca quis morar aqui. Então, por isso que eu não trago. Tá bom? Beijo, Rose. Aí o Kamedrado, ponto, psicologia, me escreveu. Olá, Di. Gosto muito do seu jeito. E espero que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada. Amém. Queria saber o nome do site onde você compra as suas bolsas. Muito obrigado e um beijão. Eu mostrei lá no YouTube. As bolsas que eu compro de segunda-hand, eu compro na Vestiaire Collect. E as que eu compro é nova, eu procuro comprar na loja mesmo daquela marca ali, entende? Mas as que eu compro pela internet, eu compro de segunda mão, né? Na Vestiaire Collect. Tem o Instagram deles também, que você acompanha tudo. Então, é muito bacana. Beijo. Obrigada, lindona. A Caldeira Underline Joyce me perguntou. Olá, Di. Queria saber como você está se sentindo nessa gestação do Léo. Fiz também o Diário da Gravidez, né? Do primeiro e do segundo trimestre. Já estou no terceiro trimestre. Depois eu vou fazer para vocês o terceiro trimestre como que foi. O terceiro trimestre muda tudo, gente. A sua disposição muda. Os seus enjoos passam, né? Seu estômago, assim, a digestão continua um pouco lenta, mas não tão lenta como no primeiro e segundo trimestre. Só que vem os problemas físicos, né? Sua perna fica um pouco mais inchada, sua barriga pesa, suas costas doem um pouco mais. A posição para dormir é um pouco mais difícil. Mas, assim, em questão de vida, né? De ser ativa, você volta de novo aquela pessoa de antes. No finalzinho eu percebi isso. Tipo, o quartinho dele eu estou mexendo praticamente sozinha em relação a lavar, passar, limpar, né? E tem os profissionais que vêm, mas, assim, eu estou fazendo sozinha, assim, com muita disposição. Só que seu corpo reclama. Você quer fazer, né? Você acha que consegue e seu corpo começa a reclamar. Ao invés do primeiro e segundo trimestre, você quer fazer. Não consegue porque tem um desânimo muito, muito forte. Ao invés do último trimestre eu vi que você quer e você vai até o seu corpo falar não, já deu. Suas costas doem. Sua bexiga dói, né? Você fica muito tempo em pé, pelo menos eu. A minha bexiga dói muito e suas pernas incham. Então, assim, é mesmo uma coisa física, né? Do corpo. Você não consegue ir muito, mas você faria o dia inteiro. Ao invés do primeiro e segundo trimestre é meio que... Não é preguiça, mas você fica meio mole. Você fica meio que... Quer fazer, mas não consegue. Tem uma força que te empurra pra cama, pro sofá. No último trimestre eu vi que você se sente mais viva. Mas eu tô amando gerar ele, essa gestação pra mim maravilhosa, muito especial. Óbvio que, como eu sempre falei nos meus vídeos, não são só flores, né, gente? Eu passei muito perrengue no primeiro trimestre, no segundo um pouco menos, mas passei muito perrengue. Não foi só flores, não. Mas eu faria tudo de novo, tá bom? Beijo, Joyce. Glauci Júnior Lopes me perguntou. Você já passou por algum preconceito aí na Itália? Eu sou literalmente apaixonada pela Itália. E muita gente tem experiências negativas aí. Tchau, 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 tchau.